A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da atenção primária, está realizando testes rápidos para pessoas que ainda não recebeu a dose contra a Covid-19. Eu converso com Sandra Barbosa, coordenadora da atenção primária de Manhoaçu. Sandra, qual o objetivo desse evento, esse evento que começou nessa quinta-feira? O objetivo nosso maior é estar mesmo monitorando. É muito importante que nós estejamos todos comprometidos. Nós estamos com a vacinação na idade de 36 anos e tem um vasto público que ainda não recebeu. Então é importante que a gente monitore esses também. Então o teste rápido, para você que não fez nenhuma dose da vacina, pode estar vindo fazer. Porque a gente tem essa doença sintomática e assintomática. E o nosso momento, nesse principal atitude nossa, é mesmo de estar prevenindo essa doença. Então o uso da máscara, os nossos cuidados, eles terão que acontecer por um grande tempo ainda. Então essa é a nossa atitude. Fizemos ontem uma ação dessa, hoje de novo. E durante a semana vão ocorrer vários episódios desses. Você que não tomou nenhuma dose da vacina e que gostaria de estar fazendo o teste, pode estar vindo e fazendo o teste conosco. Importante a gente destacar para a população que esse teste é totalmente gratuito. E como você bem frisou, ele vai ser desenvolvido também ao longo da semana que vem. Isso, é a nossa previsão e a nossa pretensão, como disse, continuar monitorando, continuar trazendo ciência a todos vocês. Essa doença precisa de cuidados. E o cuidado é o nosso. E nós vamos fazer cada um a nossa parte. É sempre importante a gente frisar, Sandra, que as pessoas que ainda não vacinaram, que vão fazer o teste, mas que também mantenham os cuidados necessários contra a doença. Isso é a nossa fala por um bastante tempo ainda. A gente tem certeza disso. Todos nós que já recebemos algum tipo de vacina ou alguma dose, não nos isenta de usar máscara, de lavar as mãos, de tomar os cuidados, manter distanciamento, evitar aglomeração. Esse é o nosso papel. Queremos, sim, nossa cidade, nossa vida resgatada sem a Covid. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho